Namastê! Bem-vindo a mais uma sessão de perguntas e respostas com o Tiago. Mais uma edição de Namastê Responde! Muito bem, vamos lá, vamos lá, vamos ver as perguntas de hoje. Muito bem, começando com a pergunta do nosso querido amigo Rodolfo Nutzmann. E aí, Rojo, tudo bom, meu cara? Grato aí pela contribuição na nossa benfeitoria. Vamos à pergunta. Roer unhas, detonar cutículas, claramente ansiedade vata. Tenho a impressão que muitas vezes também é a expressão de tamas, mas rádias contra si mesmo. Pode falar um pouco sobre a ótica do Ayurveda e se o tratamento é parecido com a adicção? Abraços. Então vamos lá, Namastê! Responde! Vamos lá. Bom, então a ideia é que, começando a pergunta pelo termo do vata que apareceu aí. Não só ansiedade, mas também insegurança. Agitação mental, que muitas vezes é na forma de ansiedade, mas nem sempre. Um distúrbio de vata, principalmente, relacionado à não presença no presente e sim à expectativa do futuro. Tamas, nem tanto. Tamas é um estado mais letárgico e roer unha, você está ativo, né? Excesso de atividade. Então é uma característica mais rajásica do que tamásica. E irádia se destrói também. Só que irádia se destrói pela ação, digamos, excessiva, e o tamás se destrói pela falta de ação excessiva. E o sátua se mantém pelo equilíbrio da ação e da não ação adequada. Bom, então, respondido a esse início, vamos fazer algumas considerações também sobre o nosso amigo Uraro. No mapa de uma pessoa, o Uraro, ele tende a representar compulsões, comportamentos obsessivos, comportamentos não controlados. Se ele aparece numa casa 2 ou num signo de touro, isso vai ter uma tendência grande a expressar compulsões alimentares, de comida, etc. Se ele aparece no signo de virgem, que tende a representar bastante a mão, ou se ele aparece na casa 6, isso pode dar um tipo de compulsão nesse sentido. Mas tem que ter outros efeitos também. E se tiver uma combinação do mercúrio aflito no mapa da pessoa, que o mercúrio governa muito as mãos também, porém, rege o signo de virgem. Então, dentro dessa perspectiva, tem que cuidar tanto do vato da pessoa, fazendo o Natsodhana e tal. E aí, nesse Natsodhana, depois de fazer o Natsodhana, a pessoa pode fazer um Namashivaya, que vai ajudar a equalizar um pouco a mente. Tem um Namashivaya que eu gravei, que é bem lento, que está lá, slow, nos vídeos, que é assim. Ele é super lentão. Esse é uma forma de mantra muito forte para limpar a mente da pessoa. E aí, é bom fazer escutando isso, porque provavelmente a pessoa vai estar com a mente muito acelerada. Então, faz o Natsodhana e depois faz o Namashivaya. Em termos de prática, assim, de asana, de yoga, posturas como a do guerreiro, posturas que a pessoa vai ter que manter bastante tempo, força e firmeza e determinação, vai ajudar também. Aromaterapia, alguma coisa tipo patchouli, vai tender a ajudar. O que mais? Alimentação antivata e tal, e principalmente psicoterapia relacionada a essas inseguranças, ver como é que isso está acontecendo em um nível mais profundo. Então, é isso, Rodolfo. Nesse sentido, se a pessoa precisar de algum auxílio mais, pode passar meu e-mail, se quiser, lá, o namastê.thiago.com Porque isso provavelmente envolve aspectos mais profundos da psique. Beleza? Então, é uma forma de adicção, sim, provavelmente relacionada ao raro. Namastê responde. Vamos para a segunda pergunta do dia, da nossa amiga Tati Bitati. Bom, vamos lá. Pergunta. Sobre a babosa. Sinto medo da babosa. Escuto coisas sobre a babosa. Tem com espinho, tem sem espinho, tem verde, tem rajada, tem verde claro, escuro, com folhas pequenas e longas. Aí a pergunta, finalmente, é qual é a melhor delas? Rodolfo, acabei de responder a tua pergunta. Além dessa, quais são as propriedades ayurvédicas de cada um? Qual seria melhor tomar? Em que quantidade? Então, agradecendo aí ao amigo terapeuta Edson Osório, que no último encontro da gente de terapeutas ayurvedas lá em São Paulo ficou falando bastante sobre a babosa e foi super instrutivo, a babosa, quando ela é colhida antes do nascer do sol, ela está com essa parte amarelada na raiz, não fica tanto na folha, e depois do pôr do sol também. E colher também, principalmente, as folhas de babosa que estão a menos de 45 graus, que ajuda a ter uma menor quantidade dessa parte amarelada dentro. Essa parte amarelada dentro, ela pode ser utilizada externamente, ela é bastante potente para utilizar na pele, mas ela não deve ser usada internamente porque ela irrita o sistema gástrico. Então, se você eventualmente for comprar isso na feira e não for pegar em casa, é melhor você tomar cuidado para escorrer esse líquido amarelado se ele ainda estiver lá. Aí você deixa ela em pezinho assim que isso tende a escorrer. Você corta e que ela começa a escorrer, porque depois ela cicatriza. Bom, o que tem mais espinho vai ter o atributo mais penetrante, vai ter um atributo mais para o cafa, etc. O que contém menos espinho vai ser mais macio, vai ser melhor para a pita. A verde vai ser melhor para a pita, a rajada vai ser provavelmente melhor para a cafa. O verde escuro, ele é mais amargo, o verde claro, ele é mais adstringente. Então, quanto mais escuro vai ficando verde, mais ele vai tendo horaça de limpeza por espaço, e quanto mais claro é o verde, mais ele tem a capacidade de arranhar, de arrastar, de fazer uma garra, que é a do atstringente. Então, qual babosa seria melhor? Depende. Se você for fazer uma para uso externo, a babosa com essa parte amarelada vai ser melhor. Mas para uso interno tem que tomar cuidado. Lembrando sempre, pessoal, que é importante tomar muito cuidado com o uso interno da babosa para quem está gestando. Na gestação, a babosa pode ter um problemático efeito abortivo. E também, segundo um outro amigo terapeuta, o Gil, muitas vezes pessoas de sangue O positivo podem ter algum grau de constipação com o uso da babosa. Se esse for o teu caso de ser sangue O positivo, toma muito cuidado quando for começar a usar para ver se isso não está dando um pouco mais de constipação, etc. Oi, Rô! Tudo bom? Bom, então vamos a outra pergunta da nossa amiga Tati Bitati. Falando lá que está fazendo acompanhamento terapêutico e está curtindo, tomando água morna com limão, mas não sente que é suficiente para raspar lá dentro as entranhas. Ainda que coisa aí ouvidia esteja se sentindo melhor, tem muitas vezes que a raspada da toxina não é suficiente. Então vamos lá? Namaste, responde! Sobre essa questão da raspada da toxina no nível mais profundo, vamos entender como é que o Ayurveda vê esses dois níveis de intoxicação. Vou botar dois níveis de uma maneira simples, não é mais do que isso. Mas tem o nível gástrico, que é do Mahavarajrota, que é o nosso, digamos, sistema fisiológico digestivo, que esse é, digamos assim, a nossa parte mais superficial, metabólica. Tudo o que a gente come, em um certo sentido, passa por ali. E tudo o que a gente come e passa por ali vai ser a base da nossa formação de tecido para o nosso dia a dia. Bom, então nesse nível, o uso mais de alimentação e eventualmente alguns tipos de temperos, cominhos, gengibre, pimenta do reino, semente de mostarda, cardamomo, noz moscada, cravo, canela, anis, e mais, erva doce, tomilho, alecrim, orégano, manjericão, salve, manjerona, tudo isso no Ayurveda a gente usa muito para melhorar a digestão e fazer com que a gente tenha uma capacidade de limpar toxina nesse sistema digestivo. Principalmente o gengibre, o cominho, a cúrcuma, tem um efeito muito forte nisso. O pessoal que faz acompanhamento terapêutico comigo já passou provavelmente a experiência de fazer aquele detox um pouco já mais divertido de cúrcuma, gengibre, cominho, umas coisas aí. Depende muito do caso, de a gente vai semente de correnta, o que seja. Mas isso é para limpar principalmente esse nível gástrico. Esse nível aonde, na perspectiva fisiopatológica do Ayurveda, ainda está num processo de desequilíbrio um e dois dos seis que tem, que é uma parte gástrica. Então a babosa, em um certo grau, a água morna com limão, essas coisas, esses chás, elas vão estar, via de regra, atuando nesse nível mais superficial. Aí tem o nível mais profundo, que são o nível das estruturas fisiológicas em si. E no meio desse caminho tem o plasma, que é representado pelo estado de saúde da nossa pele. Até esse terceiro estágio, que é o nível do plasma, a gente consegue ter bons resultados, mas aí a gente já precisa ter algumas práticas de jejum terapêutico mais apuradas, já precisa usar eventualmente mais uma trífala ou algumas coisas assim, mas com cara de remédio. Então quando a gente está procurando fazer essa desintoxicação em um nível mais profundo, Namaste Responde, que isso vai até uma certa dinâmica de uma forma caseira, de uma forma onde a gente faz isso no nosso processo digestivo per se. Depois disso, Tati Bittati, eu sei que você sabe que é você, a gente passa a precisar fazer o Panchakarma, precisava fazer processos onde a gente tem oleação e sudação, que vocês podem ver mais num vídeo meu, falando assim, está preparado para o Panchakarma? Tem muita gente que vai fazer Panchakarma na Índia, etc. e tal, buscando uma solução mágica, mas a vida no Ayurveda não é tão só assim, ainda que o Panchakarma tenha um efeito bem importante. Muitas vezes a gente, quando está fazendo os programas de desintoxicação, a gente mobiliza a toxina das nossas estruturas fisiológicas mais profundas com a oleação, derrete elas com a sudação, mobiliza elas para dentro do tubo digestivo de novo com as massoterapias e os procedimentos externos para preparar para a purgação. Então, nesse nível mais profundo, não basta só chás, tônicos, temperos, etc. É preciso passar por esse processo de Snerana Suedana, que vocês podem ver mais informações no curso de alimentação e desintoxicação através da alimentação Ayurveda, que está sendo publicado aos domingos, eu acredito, e já está lá pelo 26 de 34. Então, dá para assistir isso que tem mais informações de programas de desintoxicação de uma maneira mais detalhada, num nível um pouco mais aprofundado. Ok, pessoal? Então, até aqui, a gente falou um pouco sobre esses programas de desintoxicação, lembrando sempre que é muito importante fazer isso através do acompanhamento terapêutico com um terapeuta qualificado. Tá certo? Então, agora, fechamos o nosso primeiro set do Namastê Responde de hoje e vamos à pergunta da Clorela, que vai complementar da espirulina, que tem outro vídeo. Namastê Responde! Marcar um atendimento, fazer uma doação, entre em contato. Namastê!